Oi, voltamos! Será que vamos conseguir hoje? Não, tá meio difícil, celular em São Paulo é complicado, mas vamos retomar. Vamos retomar, vamos ver se conseguimos aqui, pessoal. Retomando, então, vamos ter uma luta entre GGG e Canelo no segundo semestre de 2017. Quem garantiu isso é Oscar de la Roia, garantiu durante a entrevista de Bernard Hopkins para a luta de Bernard Hopkins no sábado. E juntamente com isso, Oscar de la Roia fez uma proposta para ter uma luta com Canelo, com, oh meu Deus, com Xavi Júnior. Xavi Júnior e Canelo, uma luta no primeiro semestre, possivelmente em maio. Olha que ano, realmente, para o Canelo, se ele lutar com o Xavi Júnior, pode ser uma preparação para enfrentar GGG no segundo semestre. Oscar de la Roia pensa, realmente, olha, de uma forma enorme, hein? Vai o racha para o Canelo ano que vem, porque se ele enfrentar no primeiro semestre Xavi Júnior e no segundo GGG, imagina se ele ganha as duas lutas, será que ele ganha? Não sabemos, não, seria realmente sensacional isso aqui. Eu vou reviver aqui só o que eu fiz na outra entradinha e que deu errado. Olha, eu comprei uma pizza, comprei uma pizza, veja, ó, vamos fazer propaganda, ninguém me pagou nada. Vamos fazer, eu comprei uma pizza, porque olha quem está aqui no programa. Ha, 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 ha! Manny Pacquiao chegou das Filipinas, né, Manny? Hein, Manny? E, inclusive, Bob Aaron disse que Manny, presta atenção, Manny, só luta em junho, por isso que ele vai comer uma pizzinha, vai comer uma pizzinha e tudo vai ficar em ordem, não é mesmo? Muito bem, então essas duas informações que tivemos sobre Canelo, Saúl Canelo Álvares, são importantíssimas para 2017. Vamos ver se alguns dos nossos amigos, já temos vários amigos aqui colocados, vamos ver aqui. O Bruno Felipe, boa noite, maldão, se der para baixar a câmera um pouquinho, fica melhor. Rapaz, se eu abaixar um pouquinho, ela cai. Já teve duas quedas aqui, uma loucura. Então vamos ficar assim um pouquinho, eu vou dar uma levantadinha. Olha aqui, agora ficou um pouquinho melhor, hein, ficou um pouquinho melhor, lá, 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 lá. Bom, outro assunto que temos é o seguinte, envolvendo ainda o Canelo. Veja só quando o lutador tem nome e vende e o público gosta, como todo mundo fala. O Richard Schaefer, lembra o Richard Schaefer, que era o braço direito do Oscar de la Roia? Ele agora abriu uma empresa e fez a luta de sábado, em que o germal Charlo venceu o Justin Williams. E ele disse que Charlo é o melhor médio ligeiro do mundo na atualidade, dando uma cutucada no Camelo. O Camelo que já está cheio de cutucada, todo mundo cutuca ele, até o Richard Schaefer. E, inclusive, olha, lembrando que Anthony Joshua e Vladimir Clíntico se apresentaram hoje em Wembley para a luta do dia 29 de abril. Então teremos, no dia 29 de abril, Anthony Joshua e Vladimir Clíntico. Essa luta vai ser transmitida para o Brasil. Podem anotar que vamos ter essa luta no Brasil. E mais importante que isso, além disso, a luta lá em Wembley, e agora, de um tie-weider, disse na convenção do Conselho Mundial de Boxe, para o presidente do Conselho Mundial, Maurício Suleiman, que foi reeleito ontem até 2020, que ele exige uma luta contra o vencedor de Joshua e Clíntico. Olha que 2017 que está pintando, hein? Pelo amor de Deus, só grandes informações. Olha, o Carlos Calazão, o Camelo vai tomar uma sova do GGG. Belo, Marcelo Sambaldo, qual a dificuldade para quem vai encontrar no boxe... O quê? Peraí, peraí, aqui eu não me achei. Para quem vai encontrar no boxe Brasil. Qual a dificuldade para quem luta no Brasil? Eu acho que é oportunidade, mas a partir do ano que vem, calma, hein? Vem novidade por aí. Marcelo Sambaldo, se liga. Vamos ter grandes informações sobre o boxe brasileiro a partir de 2017. Podem anotar na TV, em todo... Olha, aguardem. Olha o Gordo, Fábio S, boa noite. Agora vai, agora vai, Gordo, se Deus me ajudar, né? Leonardo Costa, essa luta promete, então, Baldo. Olha, todas as lutas que eu falei aqui são extraordinárias. Temos Canelo GGG, Canelo Chave Júnior, Joshua Vladimir Klinschko, o vencedor enfrentando o Wilder, que pode, pode fazer uma luta no primeiro semestre de unificação com o Joseph Parker. Pelo amor de Deus, olha o que temos para 2017. Só grandes lutas, hein? É uma luta melhor do que a outra. Vamos para mais uma informaçãozinha aqui. Ah, o Conselho Mundial de Boxe, na sua convenção que está tendo em Hollywood, na Flórida, disse que Chocolatito Román González, o nicaragüense, foi o melhor lutador do ano. Vocês concordam com isso? Chocolatito foi o melhor do ano. É um grande lutador, hein? É um cara que sabe o momento certo de atacar. E foi eleito pelo Conselho Mundial de Boxe como o melhor lutador de 2016. É, o Carlos Carlos, o problema do Canelo é que ele não é versátil. Só sabe lutar no infite. É, ele vai para cima o tempo todo. Ele se dá mal contra os caras que rodeiam ele, né? É, é um problema. Mas sempre são lutas interessantes, né? E uma luta com o Chave Júnior, que pode ser em Las Vegas ou no estádio do Dallas Cowboys, eles estão planejando 70 mil pessoas para essa luta, seria simplesmente sensacional. Quem ganha o boxe com uma luta dessa? João Barbosa, o que você acha? Ô, Joãozinho, ô, Joãozinho, tudo bem? Você acha que Vargas e Salido foi a melhor luta do ano? Olha, eu fiz essa luta no Fox Sports. Foi dia 4 de junho, na noite anterior, o Ali tinha morrido. E foi realmente uma emoção muito grande trabalhar naquele dia. E foi uma luta sensacional de 2016. Se vocês acham que outra luta foi a melhor, escrevam aí. Podem escrever. Dê a opinião que vocês quiserem. Quem ganha... Eu sempre digo isso. Nessas discussões, quem ganha o boxe precisa ter sempre essas informações para todo mundo discutir, para todo mundo dar opinião. Isso é muito importante. Vocês viram, olha, o Paquial acabou de comer um pedacinho de pizza. Olha ele aqui. Ah, que bonitinho. Paquial comeu uma pizzinha. Não é, Paquial? Olha que fofinho que ele tá. Come, meu irmão, come outro pedaço de pizza, já que você não vai lutar mais. É, sua luta em junho, segundo o Bob Aron. Ah, olha outra grande luta que deve acontecer em 2017. Eddie Hearn, um empresário britânico que está fazendo grandes lutas lá nos Estados Unidos, agora disse que vamos ter também Kell Brook e Amir Khan. Olha aí que grande luta, hein? Kell Brook e Amir Khan. Essa luta é sensacional. Vale a pena, hein? Essa luta vale a pena. Depois de vários problemas para início do programa, agora parece que esquentou, hein? Parece aquele motor Chevrolet antigo. Vamos lá. De novo, o Calazans. Vamos lá, garoto. O Chávez Júnior conseguiria essa luta contra o Canelo se não fosse o filho da lenda? Agora você entrou num ponto. Quem tem padrinho não morre pagão. Isso em tudo. Pô, isso em tudo. É no box, é no jornalismo, é... Pô, ó... Calazans, meu querido, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. É lógico que ele está conseguindo tudo isso por ser filho do homem. É claro. Ainda mais que o conselho, ó, todo mundo mexicano quer essa luta, né? Então você imagina a pressão em cima do Canelo e em cima também do Oscar de la Roya. O Walter Rossi, olha ele aí. Tem tido luta no Caesars Palace ainda? Continua céu aberto? Abraço, Maldini. Não, né? Não tem mais luta lá no Caesars Palace. Pelo menos não vi mais, né? Eu lembro daquelas da década de, ô meu Deus, 80, 90. Tinha, era bonito, né? Inclusive, acho que foi lá, Bowie e Holyfield, aquela que caiu o paraquedista na luta. Só nos Estados Unidos, caiu o paraquedista na luta. Acho que foi no Caesars Palace. Joãozinho, eu li que vai Bradley e Errol Spence Jr. E o vencedor pega o vencedor da luta do Khan. Então, a Federação Internacional de Boxes tinha exigido que Kell Brook enfrentasse Errol Spence Jr. Mas parece que está tendo essas negociações, que Kell Brook pode lutar com a Mirkan. Aí, meu querido, ó, o que importa é o dinheiro. Aí o dinheiro conta barbaridade. Quem entra com mais dinheiro consegue furar a fila. Jogo de influências, né? O cafanático Caribe Baldo e o Jorge Alias. Fala um pouco dele. Pô, o Jorge Alias é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ele e o pai, o seu Santo Arias, que infelizmente há um tempinho atrás faleceu. Duas pessoas sensacionais. Mas é uma educação o Jorge Alias, viu? Eu sempre torço pra ele. Continua nativa. Continua nativa, perdão. Continua nativa, apesar de já estar com 42, 43 anos o Jorge. Um cara que eu admiro. Porque é um cara de gente boa. Não fala mal de ninguém. Sempre tá trabalhando. Ele tem uma academia lá. O seu Santo Arias fez uma academia na casa dele. Pô, é muito bacana. Uma família de gente boa. Torço muito pro Jorge. Um cara de gente boa mesmo. Gente muito boa. Ele e o pai dele, que Deus o tenha, que eu conversava tanto com o seu Santo Arias. Gente boa demais. Wallace, Baldini, você sabe dizer se essa luta Canelo-Chave Jr. vai ser no peso médio ou super médio? Boa! Ó minha cachorra. Enlouqueceu. Temos moto pra tudo quanto é lado. Essa luta, Wallace, Canelo e Chave Jr. Eles estão vendo um peso, um catchweight. Catchweight. Não vai ser nem médio, nem super médio. Então não é 160 libras, nem 168. Vai ser 164, 165. Uma frescurada pra chegar também uma libra. Que coisa. Mas enfim. Eles vão chegar num acordo aí. É um dos problemas para acertar a luta. É, porque o Chave Jr. é maior, né? Mais grandão, perto do Canelo. É, o Daniel Vanetti. Boa noite, boa noite. Quem será o próximo adversário do Terence Crawford? Boa pergunta. Ele lutou agora com o Joe Molina Jr. Dizem que existe uma possibilidade de Manny Pacquiao enfrentar Terence Crawford. Mas Bob Aaron disse hoje que o Pacquiao só luta em junho. Então, vamos aguardar. Eu gostaria muito de uma luta Terence Crawford. E ele, ó, ó, ó. Ó, você luta com o Terence Crawford? Sério? Você enfrenta todo mundo? Então pega o Joshua, rapaz. Dá um tapa na orelha. Come mais uma pizzinha. Enfim. Então é isso, viu, Daniel? Eu torceria muito para ter uma luta Pacquiao e Terence Crawford. Vamos para uma outra informação aqui que eu separei, rapaz. É tanta coisa. Ah, e o Chocolatito, que foi eleito o melhor lutador de 2016 pelo Conselho Mundial de Boxe, ele deve dar uma revanche para o Carlos Quadras, que foi outra grande luta de 2016. Outra grande luta de 2016. Carlos Quadras e Romain Gonzalez do Chocolatito. Deveremos ter essa revanche. E eu não sei se eu falei ontem, mas vamos falando, né? Outra informação. Orlando Salido deve enfrentar Vassil Lomachenko. Acho que eu já falei, né? Enfim, mas tá valendo. Audiencia rotativa. Deveremos ter também essa revanche, já que o Salido derrotou o Lomachenko na primeira luta. Vamos ver. Uma bela luta, hein? Bela luta. Ô, barbaridade. Que lutaço. Opa, deu uma travada aqui, pessoal. Deu uma travada. Vamos lembrando a vocês todos de que sábado, já informei a Juliana, mulher do Yamaguchi, sábado Fox Sport transmite direto de Los Angeles a despedida de Bernard Hoppnes. E junto com a despedida de Bernard Hoppnes teremos a luta de Yamaguchi Falcão. Yamaguchi Falcão vai lutar na preliminar. É uma luta importante pra ele. Se ele vencer esta luta, o Yamaguchi, que é 21º do Conselho Mundial de Boxe, sobe. Vai ficar entre os 15, hein? Vai ficar entre os 15. Faz uma bela luta. Consegue um nocaute na preliminar do Hoppnes. Ô, meu Deus. Vamos torcer barbaridade para o Yamaguchi. Ih, agora foi tudo embora aqui. Vamos voltar pra ver o que acontece. O Fabrício de Oliveira bate palmas. Eu também bato palmas pra você. O Rafael Zumbano. Minha mãe. Olha quem tá aí. Porra, Zumbano. Graças a Deus. Você entrou, hein? Putz, Grilo. Que beleza. Mas você tá na Rússia, não tá? Você não tá junto com o Stiverne? Deixa eu ver. Baldini. Boa noite. Luto no sábado. Lutou na sábado. E mais um show do Yamaguchi. Abraço, meu amigo. Abraço. Porra, que beleza, hein? Você fez o sparring do Stiverne para a luta do Povetkin, não foi isso? Conta aqui pro pessoal. Se puder aqui, viu? Estou em Las Vegas. Ah, tá em Las Vegas. Tá ruim, hein? Tá ruim. Tá em Las Vegas. Ai, meu Deus. Você e o Ribas. Mas que inveja. João Barbosa, o que você acha do Eubank Jr. subir? Putz, olha, João. Você é demais, João. O dia que eu tiver um programa, o João vai trabalhar comigo. Ô, João, temos a informação mesmo, eu tô marcado aqui, do Eubank Jr. subir para o Supermédio. Não sei se é legal, não, viu? É que ele gosta de uma noite, tira uma foto com sete, oito mulheres juntas. Tá nóis, Eubank. Desse jeito não vai, hein? As pernas ficam mole, ó. As pernas ficam molhas e não conseguem, não dá, viu? Tem que se controlar um pouquinho, pô, é novo ainda. É, Carlos Martinhago diz, tá mal zumbando em Vegas, né? Tá ruim, pelo amor de Deus. Olha, dona Ângela, boa noite, querido. Boa noite, querida. Cadê o doutor? Tá dormindo? Tá com aquela cuecô na samba canção nesse calor todo aí em Taubaté? Que maravilha. Amanhã tem churrasco? Ô, se tiver churrasco, gostoso. Olha lá, o Rafael Zumbano explicando. Fiz o camp. Ô, louco. Fiz o camp do Berman Stiverny, Andy Ruiz e do Samuel Petra. Trabalha com todos os tops dos pesos pesados o nosso Rafael Zumbano, que faz parte dessa família maravilhosa do boxe brasileiro. O Wallace dos Santos, o Gamboa, ou o Heraldo. Pera um pouquinho, Heraldo. Já falo aqui. O Gamboa, diz o Wallace, o que eu te pedi notícias do outro dia, vai lutar este sábado. Nas Ilhas Reunião, França, valendo o título internacional superpenas pela Associação Mundial. É o Gamboa, mas não sei o Gamboa, hein? O Gamboa foi aquele que tomou uma surra do Crawford, né? Não sei, ele vai lutar se está informando aqui, o Wallace, que ele subiu de categoria, né? Ele é pequenininho. Será que vai? Vamos torcer. Gilmar Kraus, grande baldino, boa noite. Boa noite, Gilmar Kraus. Carlos Martinhago. E vai lutar de novo quando, Zumbano? Olha aí, o Martinhago está perguntando. Zumbano, responde para nós. Olha, Valéria. Valéria, acabou a festinha? Acompanhando mais um programa. Beijos. Avisa a Bia que deu tudo errado no começo, agora está dando tudo certo e vamos embora. Eu que liguei e não estava sabendo arrumar aqui. Rodrigo Bueno, o homem mais bonito do Brasil. Que queixo teu, Rodrigo Bueno. Pota vida. Se eu tivesse aquele queixo com o meu nariz, eu era um homem normal. É, Rodrigo Bueno, qual golpe o lutador com queixo grande deve mais ter? Ai, Rodrigo, isso é uma piada. É o Aper, Rodrigo. Mas você com esse queixo, você toma um Aper, quebra a mão do cara. Que nem eu com o nariz. Eu só tomo um soco aqui, o cara quebra a mão. Viu? Então, e o Carlos Martinhago dá risada. É, você ri, é, tá bom. Então, vamos relembrando. Olha, depois daqui, vocês vão para o baldo boxing para ver... Sempre temos uma surpresinha lá, umas grandes lutas. Ontem colocamos a luta do Terry Norris com o Sugar Ray Leonardo, que lutasse aí. Vocês viram? Que maravilha, uma beleza. É, é, o Wallace de novo. O Gamboa já está sem lutar desde o ano passado. A luta que ele vai fazer este sábado consta no BoxRec. Vamos torcer, né? Mas eu não sei não, hein? Eu tô meio descrente com o Gamboa. É, então depois vocês vão no boxing. Eu perdi o horário aqui, porque são 21h35, mas eu entrei tarde. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até 21h50. Oh! E olha, só para informar vocês, ó, quem tá aqui? Ó, o Pacquiao já comeu dois pedacinhos de pizza. Olha, vou pegar aqui, ó. Ó, só para vocês verem, ó. Olha, ó, 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 ó. Depois eu vou dar uma traçada na pizza. Mas o Pacquiao, ó, ó, tá comendo toda a pizza porque ele só luta em junho. Então, é, Carlos Calazans Baldo, quem você poderia fazer um programa especial sobre o Sugar Ray Leonard? Podemos! Vamos fazer o seguinte, vamos fazer amanhã um programa especial sobre Sugar Ray Leonard em homenagem ao Carlos Calazans. Nós vamos fazer. É, Gilmar Kraus, poxa, cadê a dieta? De quem? Do Pacquiao? Ah, o Alisson luta em junho. Eu não sei o dieta. Dieta de engorda. Haha! Dieta de engorda. É, Rafael Zumbano, obrigado pelo carinho de todos. E seu Wilson, nada programado ainda. Seu Wilson, Rafael. Seu, seu Wilson era meu pai, pelo amor de Deus. Nada programado ainda, esperando desafios para defender meus títulos brasileiros. Latino, interino, tem 500 títulos, Rafael Zumbano. Zumbano, faz a luta com o Arias. Você e o Arias. É que nem Batarelli e o outro que eu queria no Full Contact. Eu não lembro do nome do programa do Bando Esporte. Oh, meu Deus do céu. É, não lembro agora. Mas, enfim. Zumbano, você tem que lutar com o Arias. Senão vão ficar a vida inteira falando. Pô, se a luta do Arias com o Zumbano. Ai, meu Deus do céu. É, Fernando Nascimento Silva Neto, o meu irmão carioca. Fala, Fernandinho. Estamos todos aqui assistindo. E vive o estrogonofe da Paula. Putz, grilo, como é bom, hein? E melhor comer o estrogonofe da Paula. É ir na... Jesus, vamos... Opa, voltou. Ah, viva Jesus, viva Jesus. Fernando, melhor que comer o estrogonofe da Paula. Bom de comer é comer o estrogonofe da Paula depois de ir na praia. Ah, não, 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 não. Como é bom. É, Zorello. Boa, Zumbano. Zorello e Batarelli. Putz, essa luta nunca saiu. Eu era moleque. Falava, agora vai sair. Um vai pegar o outro. E não saiu. Que pena. Eu falei outro dia pro Batarelli. Luta com o Zorello hoje pra ver o que acontece. Pra ver o que acontece. Nelson Castanho Jr. Gostei da luta do Lino com o Zumbano. Olha aí, o Lino Barros. Lino uma figuraça. Lino Barros e o Zumbano. Verdade, lutaram em Santos, né? E o Zumbano venceu. Muito bem. Fernanda Cimento, o convite está feito. Podem vir quando quiser. Putz, grilo. Ganhei, ganhei, ganhei o dia. Ganhei o dia. Ganhei o dia. Oba. Boa, Fernandinho. Dá um beijo na família toda. Pra você. É, quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha, outra... Mais uma informaçãozinha que eu peguei aqui. Do Cris Eubank, o João já me ajudou, né? Dos Canelo já dei também. Ah, teve uma menina que foi contratada, a primeira mulher contratada pela Golden Boy... Onde é que está? Ah, aqui está. Marlene Sparza foi contratada pela Golden Boy Promotions, pelo Oscar de La Goia. Primeira mulher que o Oscar de La Goia contrata. Ele está indo no embalo, né? Kate Taylor, a Clarissa Shields, a mulherada... Agora está pegando fogo, porque essas duas campeões olímpicas entraram no boxe profissional. Então, agora vai toda a mulherada, vai invadir tudo. O nível vai subir. Graças a Deus. Vamos todo mundo, vamos lutando, né? Olha lá, o Rafael Medellino ganhou, foi em Osasco. Osasco? É mesmo? Ah, é Osasco. Que beleza. Olha lá, o Martinhago fala Zumbano Pedro Otas. Vai respondendo aí, Zumbano. Vai respondendo. Você tem Las Vegas. Vai, responde tudo. E olha, vamos mais uma vez. Ele não para de comer. Olha o Manny. Manny comendo uma pizza atrás da outra. Ei, Manny, vou te dar uma narigada para ver o que acontece. Pessoal, só relembrando. O Cafarático me pergunta. Baldo, você gosta de boxe feminino? Eu tenho aflição, rapaz. Eu não gosto de ver mulher apanhando. Nenhum preconceito? Não é, pô. Eu tenho duas crianças, duas meninas, né? Então, sabe o que foi? É que eu fui numa luta uma vez, eu vou contar. Eu fui numa luta uma vez, do... Foi Tyson Holyfield, dois. Acho que foi essa. E na preliminar lutou a Christy Martin. E eu estava perto do ringue, porque lutas pequenas, né? Eu fui entrando, 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 fiquei grudado no ringue. Aí, quando eu fiquei lá, a Christy Martin deu um soco no nariz de uma menina. A menina caiu de joelho, assim. Eu fiquei olhando. Ela olhou para mim, assim. Eu estava distante, né? Uns 5, 6 metros dela. Mas ela olhou assim, de repente, estourou o nariz dela. O sangue desceu. Uma moça, menininha, 22, 23 anos. Eu fiquei numa dó desgraçada. Eu sei que é bobagem minha. Mas o que eu vou fazer? Eu sou assim. Mas eu não... Mas quer lutar, luta. Pelo amor, hoje em dia ainda... Olha, os caras estão legalizando as drogas. Então, boxe veneno, pô, temos tudo. Rafael Zumbano, eu luto com qualquer um, balda. Baldo, basta ter o desafio. Já lutei e treinei com os melhores. Nunca neguei luta. Basta ter o desafio. Boa, garoto. Então, vamos esperar. Certo? É isso. Seu Jorge, boa noite, amigo Baldino. A internet hoje está pra lá de ruim. É verdade, hein? Está tudo bombardeado. Que coisa. Não, seu Jorge. Seu Jorge, ó. Já falei com a Paula. Nós vamos fazer o... Falei com o André. Vamos ter o nosso banner. Talvez pra 2017. Vamos ver. Eu estou querendo colocar um pôster que tem da Ring. Dos 75 anos da Ring. Acho que é isso. 75 anos da Ring. Bonito. Eu tenho o pôster. Preciso achar. Que eu não acho. Mas na hora que eu achar, eu vou mandar pro André. E nós vamos ter um banner aqui atrás. Vai ficar uma beleza, seu Jorge. O Carlos Carlos Zambal. Se tivéssemos investimentos, será que seríamos o que o México é no boxe? Sem dúvida. Nasce gente pra fazer esporte no mundo todo. Não tem essa. Só num lugar nasce gente pra fazer esporte. Não. Todos nós somos iguais. O problema é ter investimento, treinamento, gente capaz de ensinar e tudo mais. É isso que é. Entendeu? O Brasil fabrica tudo quanto é esportista. De tudo. Mas precisa de oportunidade. Precisa de ter investimento. Precisa de ter dinheiro. Precisa de ter gente. Precisa de ter como praticar. Isso que é o problema. Né? Por que nós temos futebol? Porque futebol faz... Joga futebol em qualquer lugar. Agora, se tiver basquete, voo, natação, cuspa, distância. Ganhamos tudo também. Marcelo Godói. Oi, Baldo. Marcelo Godói. Fala, lindo. Tudo bem? Tudo bom? Um dos homens que mais entende da história do Brasil e da política. Leonardo Sadi. Fala, garoto. Preparado pra sábado, não? Ah, tem que dar. Baldo, meu sonho é conhecer o Mike Tyson. Acho ele o maior de todos. Pô, rapaz. Você vai conhecer. Você vai ver. Aliás, não é que você vai conhecer. Ele vai te conhecer. Ah, gostou dessa, não? Ele vai te conhecer. Você vai ver. Você vai ver. Fique tranquilo. Ah, o Nelson Castanho. A luta do Siqueira foi demais. Esse é pedreira. Ciren Siqueira lutou na preliminar do Terence Crawford com o Mike Reed, o norte-americano lá invicto e tudo, com 39 anos. Eu tava falando 40, mas foi a ficha 39 em ter o Siqueira, né? Pô, que vontade em ter o Siqueira. Eu fico impressionado, viu? Que rapaz, gente boa. Puxa vida. Ó, Rafael, vem pra Vegas que conhece o Tais. Ó, Leonardo, pode mandar o Rafael plantar minhoca. Manda ele plantar minhoca. Ah, Rafael, vem aqui pra Las Vegas. É como se fosse a esquina. Obrigado, hein? Puxa vida. É um gozador. É um gozador esse Rafael zumbano. Viu? Aliás, como o teu avô lutava. Sabe o meu pai? Falava muito do teu avô. O meu avô falava do seu avô também. Como lutava bonito. É impressionante, né? Aí que tá, viu? Como são as coisas, né? Você vê, 1948 o avô dele lutou. Seu Ralf zumbano na Olimpíada de Londres. A maravilha brasileira, né? Puxa vida. Tá vendo? 1948. Nasce talento em todo lugar do mundo. Marcelo Godói. Fala, Godói. Fale sobre o Hector Macho Camacho. Morreu, né? Morreu, acho que questão de três anos atrás. Assassinado. Assassinado. Assim como o Alejandro Lacobrita Gonzales Júnior. Neste final de semana. Em Guadalajara. Assassinado pelo cartel do México. Aí ninguém fala nada. Quando o boxeador morre assassinado, ninguém fala nada. Mas quando o cara morre no ringue, às vezes por um problema físico, ou porque perdeu peso demais, aí todo mundo cai de pau. Mas quando o cara é morto pelo cartel, aí ninguém fala nada. Ah, vou ficar nervoso. Carlos Calazans. México ou Estados Unidos? Malda. Quem é maior no boxe? Pô, aí... Eu gosto mais dos Estados Unidos. Eu não fico em cima do muro. Pô, pô, que palavrão, pô. Manda um pra mim também, zumbano. Vai mandar. O Marcel Jofre, filho do Éder, entrou na transmissão. Pô, Marcel, fala do nome. Como é que tá o véio? Tá joia? Meu, o Éder Jofre me dava sempre uma alegria. Eu lembro do meu pai, do meu avô. Pô, do meu tio. Pô, era uma loucura. Meu pai trabalhou na TV Tupi. E meu pai vendia a publicidade das lutas do Éder Jofre. E ele ficava vendo na televisão, ele falava assim, ele ficava realizando, falava, Éder, não derruba agora, não. Espera mais um round. Por quê? Porque se passasse o round, entrava o comercial. Aí meu pai ganhava um pouco mais de dinheiro. Aí meu pai, calma, Éder, derruba só no sexto. Vai, segura, segura. E o Éder, pumba, derrubava no terceiro quarto. Meu pai, pff, perdia. Mas enfim, é muito legal lembrar dessas coisas. Às vezes, olha, 21h45, vamos ficar mais cinco minutinhos. Mais cinco minutinhos que tivemos problema no início. Olha, hoje tá uma confusão isso aqui, não? Ô internet, que coisa chata, meu Deus do céu. Mas vamos ficar mais cinco minutinhos. Vamos relembrando que teremos no sábado, no Fox Sports, escreve pra lá, me liga, bota na internet, faz qualquer coisa pra dar audiência. Os caras compram mais luta. Teremos no Fox Sports a despedida de Bernard Hopkins, da preliminar, e Amaguchi Falcão. Uma luta importante pra ele. Se ele ganhar, ele vai ficar ali próximo dos 15 primeiros do conselho na categoria dos médios. Muito legal isso. O Wallace escreveu um livro. O problema do boxe aqui no Brasil, pra falar no português, claro, é não poder fazer aposta, como em outros países do mundo. Por isso não entra dinheiro, o empresário não quer, não ganha nada, o lutador tem que ir pros Estados Unidos, o futebol. É o que é porque todo mundo injeta dinheiro. É o dinheiro, não digo nem aposta, é dinheiro. Tem dinheiro, vai. Não tem dinheiro, você vê eu hoje, não tenho dinheiro. Todo mundo some. Os amigos pulam pela janela. Gilmar Grausbaldo tem um filho de 15 anos. Que beleza. Tem cinco combates em Madrid. Pretende levar para os Estados Unidos em dois anos para aperfeiçoar. Ele é esquerdo, canhoto. E tem um direto muito forte. Que beleza, 15 anos, olha, tem a vida inteira pela frente. Vai firme, boa sorte. Carlos Martinha, que horas começa a transmissão no sábado, Baldo? Me disseram uma da manhã, mas eu vou confirmar, mas me disseram uma da manhã o horário, hein? Você já tá dormindo. Dorme antes, aí bota o despertador e acorda. É uma alternativa. O Wallace falou, cafanático, Baldo e o Marcos Maidana? Tá que nem eu. Você não viu ele sábado? Lutou o Jesus Coediar, ele tava ali no corner, dando umas orientações, assistiu a luta contra o Abder Mares. Tá gordo, ele emagreceu, hein? Chegou a estar, segundo informações, com quase 90 quilos. Ele pesava 66, mas agora parece que diminuiu. Diminuiu, pelo menos de zóio aqui, olhando de longe, parece que ele diminuiu um pouquinho. Vamos torcer, né, pra que volte o Maidana, né? O cara tá um raçudo, fez duas belas lutas contra o Floyd Mayweather, mas ganhou muito dinheiro. Aí ele falou, um abraço, não vou lutar mais. Enfim. E tá bom, pessoal? 21 horas e 48 minutos. Hoje fomos até um pouquinho mais tarde, porque tivemos problemas de transmissão. Olha quem está aqui. Já comeu quatro pedaços de pizza. Many! Paquial. Quatro pedacinhos de pizza. Olha, eu deixei pra ele, e ele acabou comendo. Olha, olha aqui, ó. Comeu toda a pizza. Você quer ver? Você pensa que é brincadeira que o Paquial comeu? Ó, 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 ó. Comeu! É, o Paquial não é fácil, não. O Paquial come tudo. Mano de Pedra, Durão e Sugar fizeram as melhores lutas da história do boxe. O que acha? É, uma das maiores, não. Lutas pra caramba. Tá falando de duas lendas, Godoy. Dois monstros. Tudo que eles fazem é sensacional. E lutaram três vezes, né? Uma vitória do Durão, talvez na melhor luta deles, né? Depois tivemos no Mas. E depois com o Durão largando a luta. E na terceira, em 89, dezembro. Será que é? Tá pra agora, hein? É pra agora, pra esses dias. Em 89, o Sugar venceu no último round. O Durão deu uma bomba. O Durão não lutou nada naquele dia. Ele deu uma bomba, abriu os persílios do Sugar. Que o Durão foi o único lutador que subiu de peso e manteve a pegada. Rafael Zumbano, sempre um prazer revê-lo, Baldini. Você é fera, imagina. Obrigado, povo. Muito obrigado. A gente tenta fazer o que pode pra ajudar o boxe, não é mesmo? Marcel Jofre, abraço, querido Mauro. Abraço, dá um beijo no véio. Adoro o Eder Jofre. Gente boa, meu Deus do céu. Martinha, Baldo, pra você, quais as melhores escolas de boxe? Eu não vou falar porque fica chato, mas entra no site da Federação Paulista de Boxe e lá tem uma lista de academias, não só em São Paulo, viu? Dá uma olhadinha lá que lá temos muitas informações. O Rafael informa que o Jorge Bueno, o árbitro de boxe, está aí. Pessoal, entrem na página Reduto do Boxe. Lá só tem fera, hein? Só tem cara bom. Eu entrei lá, aprendo todo dia. Eu só fico escutando, lendo. Você aprende só de olhar. É impressionante, viu? Impressionante como os caras são bons lá. Só tem cara bom. Olha lá. Divulga o Reduto do Boxe Brasileiro no Facebook. Está aqui, já falei, Jorge. Já falei. Hoje tem uma postagem sobre boxe na areia. Meu Deus, uma enquete. Boxe na areia? Também tinha vôlei de praia, futebol de praia, basquete de praia e agora temos boxe de praia. É boxe na areia? Pum, desgrilo. Que beleza, hein? É, senhor Jorge, é aquilo que digo do banner. Vamos fazer, senhor Jorge. Vamos, vamos. Pra 2017 é uma nova roupagem. Não é mesmo? E o Gilmar Kraus e o Rafael Zumbano trocam beijos aí e nós vamos terminando. 21h51 chega. Chega. Já falei demais. Hoje, amanhã, nós vamos fazer em homenagem ao Calazans um programa especial sobre Sugar Releonar. Prepare perguntas. Godoy, manda a pergunta do Sugar Releonar. Pô, o Pierre me fala que tá muito rápido o programa. Imagina, rapaz. Deu mais de meia hora hoje. Meu Deus do céu. E o Zumbano já respondeu. Acha muito perigoso o boxe na praia aí. Vão discutindo. Vão discutindo aí. Vão discutindo. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 9h. Se Deus assim ajudar e eu não me atrapalhar todo aqui. Tchau. Tchau, tchau. E olha o Manny, ó. O Manny mandou um beijinho pra vocês. Manda, Manny. Não, é pra frente, Manny. Senão você tá falando, não. Tchau, turma. Um beijo. Olha o Manny, olha o Manny. E aí, ó. Pimba. Cadê, cadê? Opa.